A alquimia do ser. Três etapas para criar sua mudança pessoal de paradigma. Nossa sociedade prospera em movimento. Somos programados desde cedo, para que sempre tenhamos que ser produtivos. O movimento tem sido associado a ser produtivo, e ir a algum lugar. Vamos enfrentá-lo, a sociedade julga e critica-nos quando não estamos em movimento. Este velho paradigma significa, que não estamos sendo membros produtivos da sociedade, ou fazendo nada. A expectativa é que você trabalhe para provar sua existência, e até mesmo seu valor. Esta tem sido a base corporativa há muito tempo. Embora isso possa ter funcionado em um passado distante e recente, acredito que muitas pessoas sofreram por causa disso. Muitos estão percebendo que o que funcionou antes, não está mais funcionando e querem algo diferente. O que estamos testemunhando hoje, é uma mudança de paradigma. Ficar parado está associado a estagnação, fraqueza e falta de crescimento. Mas é mesmo assim, acredito que, quando aquietamos nossas mentes e caímos em nossos corpos, é aqui que a mágica acontece. E se a piada sempre foi sobre nós? E estamos comprando a ilusão, de que você tem, que estar constantemente em movimento, para ser digno de alguma coisa? E se a solução for fazer menos, e ser mais? Pode ser tão simples assim? Absolutamente. Nós estamos numa encruzilhada. Uma mudança de paradigma está ocorrendo. Você é corajoso o suficiente, para dar um salto de fé e aparecer de uma maneira completamente diferente? Só você pode responder, e eu o convido a refletir sobre isso. Aqui estão as três etapas, para se tornar um alquimista do ser, e criar sua mudança de paradigma pessoal. 1. Contemple em vez de reagir. É aqui que mantemos nosso poder, ou distribuímos. Nós sempre temos uma escolha. Fique curioso sobre as situações que estão afetando você, desencadeando ou incomodando. Por que está tão perturbado por esta situação ou pessoa? Ao contemplar, você está se permitindo estar totalmente presente e escolher como prefere responder. 2. Integre a atenção plena em sua vida. Enriqueça a sua vida permitindo-se estar no momento presente. Qualquer atividade que lhe permita perder o sentido do tempo é uma boa atividade, talvez jardinar, pintar, brincar com seu animal de estimação preferido, estar na natureza, curtir a paisagem, todos esses são exemplos de atividades conscientes. Eu obtenho alguns dos meus melhores insights intuitivos, quando estou me distraindo da minha mente, e posso aquietar minha mente, e me permitir estar no momento presente. 3. Confie em seus sentimentos e emoções. Seus sentimentos e emoções são seu barômetro interno, sabedoria interna e sistema de orientação interno, que permite que você faça as escolhas corretas por si mesmo. É aqui que você sabe, o que sabe e não consegue explicar o porquê, mas está correto. Às vezes não nos permitimos esse presente, pensando que isso é bobo e absurdo, mas não é, veja que a chave aqui, é que você está pensando, e não realmente tendo uma experiência de emoção. Quando você entrar na emoção, e no sentimento, permita-se apenas estar com eles. Sei que isso é desafiador, e, acredite em mim, esses sentimentos mudarão, muito mais rápido do que a energia, e o tempo que você levaria para suprimir, e controlar essas emoções, e mantê-las sob controle. O que você deve se lembrar? Estamos definitivamente em tempos emocionantes, em meio a muito caos e confusão. Acredite ou não, há muitas oportunidades. Eu o encorajo a não desistir e seguir em frente, mesmo se você precisar dar passos de bebê. Lembre-se de ficar ancorado no momento presente e estar no momento presente. É aqui que a alquimia e a magia acontecem. Gratidão. Namastê.